Terminei meu curso de inglês e agora assista ao vídeo, veja as dicas e continue com alto nível de aprendizado de idiomas. Oi pessoal, hi guys, how are you doing? Oi pessoal, como vocês estão? Então, neste vídeo nós falaremos sobre um tema muito importante, embora seja pouco ventilado em relação ao aprendizado de idiomas, que é Terminei meu curso de inglês e agora o que devo fazer? Com estas dicas, pessoal, com certeza vocês vão manter o nível de aprendizado de idiomas elevado e continuarão com uma capacidade efetiva para se comunicar no idioma, no caso, na língua inglesa. Ok pessoal? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, deixem, vocês deixem um like, compartilhem o vídeo, muito importante. Comentem, medindo o que vocês acharam, o que vocês fazem, vocês que já terminaram o curso de inglês, o que vocês fazem para manter o contato com o idioma, para manter um nível elevado de aprendizado no idioma, para que nós possamos compartilhar experiências e aprender juntos. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos vídeos. Então, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, muitas pessoas pensam, professor, terminei meu curso de inglês, já sou fluente, não preciso mais estudar o idioma, acabou, está tudo certo, já o domino. Vamos pensar da seguinte maneira, pessoal. Se nós não lermos, não tivermos o costume de ler, de ter um contato mais presente na nossa própria língua, que é a língua inglesa, que é a nossa língua nativa, vocês percebem que nós temos dificuldade para nos comunicarmos. Imaginem numa segunda língua, que nem é a sua língua nativa, que no caso é a língua inglesa, ou se fosse também a língua espanhola, italiana, francesa. O inglês é o tema do vídeo, mas se aplica a qualquer idioma. Então, pessoal, o fato de vocês terem terminado o curso não significa que vocês não tenham que ter mais contato com a língua, muito pelo contrário. A única coisa que vocês farão de diferente é não estudar da maneira tradicional, da maneira formal, como nós dizemos. Vocês vão estudar de uma maneira mais informal e mais adaptativa. Isto mesmo. Então, algumas dicas que eu darei aqui agora te ajudarão a manter um alto nível de aprendizado na língua inglesa e um alto domínio também. Ok, pessoal? A dica básica, primeira dica básica, é assistir a séries em língua inglesa, só que agora sem legenda. No início, assistimos a séries em língua inglesa com legenda em português, depois em língua inglesa com legenda em inglês, e depois em língua inglesa sem legendas, de preferência séries com as quais vocês já tenham tido contato anteriormente. Há séries novas, é possível que você consiga aprendê-las, manter um bom nível de compreensão, porém, séries as quais você já tem um domínio, acredito que sejam importantes para que vocês mantenham um nível elevado. Segundo, pessoal, ponto. Leiam, leiam bastante em inglês, busquem conteúdos, livros, artigos que sejam do interesse de vocês, obviamente, que sejam bacanas, que sejam do interesse de vocês, de modo que vocês continuem tendo a capacidade de aprender. Existem algumas editoras, como a Richman, que tem livros muito legais, vou deixar aqui o site deles para vocês, na verdade é a editora moderna, a Richman é parceira. Então, vou deixar aqui o link, pessoal, livros muito bacanas. Teacher, devo ler no digital ou no físico, no papel? Eu prefiro o físico, prefiro o papel. O digital seria legal ler no Kindle, seria mais interessante, porém, se vocês não puderem, não tem problema. Mas, a minha dica é, leiam sempre no papel, o livro físico é mais interessante, é mais fascinante, e a retenção é maior, tá? Então, procurem ler livros do interesse de vocês, que sejam bacanas, que sejam interessantes, sobre temas que vocês curtem, e vocês normalmente estudam, de modo que vocês possam continuar mantendo o contato, da mesma forma que em língua portuguesa nós devemos ler, agora que somos bilíngues, devemos também ler na língua inglesa, que é a segunda língua que nós dominamos. Ok, pessoal? Então, a leitura é essencial, tanto em inglês, quanto em português, ou qualquer idioma que estejamos estudando. Ok, pessoal? A minha terceira dica, pessoal, conversem com pessoas que sejam fluentes em inglês, ou que falem inglês, ou que estejam estudando inglês. Hoje em dia nós temos a ferramenta da internet, então nós podemos encontrar ferramentas que nós podemos utilizar para que possamos nos comunicar com outras pessoas, ou aqui mesmo no Brasil, sempre tem alguém que está estudando inglês, tem ali um nível intermediário, um pouquinho mais avançado, procurem conversar com essas pessoas, procurem trocar ideias e experiências sobre o aprendizado de idiomas, de modo que vocês possam continuar aprendendo, praticando, treinando o idioma. Ok, pessoal? Outra dica valiosíssima são as músicas. As músicas são uma ferramenta muito valiosa no aprendizado de idiomas. Teacher, só devo escutar a música em inglês? Não. Façam atividades. Na BLC, como vocês sabem, nós temos um curso gratuito de English with Music, em que você, além de escutar a música, você também segue quatro passos, a técnica dos quatro passos, para que vocês possam ter um nível de retenção mais elevado. Então não adianta só escutar a música. Se vocês usarem a técnica dos quatro passos, escutar e acompanhar, escutar e se acompanhar, escutar cantando junto, depois fazer os exercícios, anotando no caderno, o nível de retenção de vocês será muito mais elevado. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês usem a música, as canções em língua inglesa, de forma sábia, com sabedoria. Com certeza, o nível de domínio na língua inglesa de vocês continuará elevado. A última, mas não menos importante, que é, poucos pensam nisso, mas faz uma grande diferença, essa escrita, isso mesmo, pessoal, mantenham o hábito de escrever em inglês, isto mesmo. Se vocês não escrevem, não desenvolvem uma habilidade de retenção, memorização e um aprendizado mais efetivo do idioma. Então é extremamente importante que vocês tenham o hábito de escrever em inglês. Escrever o quê, teacher? O que vocês quiserem. Podem escrever textos, poemas, podem copiar as músicas, podem escrever frases. Ah, hoje eu gostaria de relembrar alguns verbos de ação. Eu vou fazer aqui alguns exemplos com verbos de ação. Hoje eu gostaria de relembrar um pouquinho o tempo verbal present perfect simple. Vou escrever algumas frases ou podem ser até algumas perguntas utilizando o present perfect simple. Se você tiver o seu teacher, ele vai compartilhar com você, você vai compartilhar com o seu teacher e ele vai te dar o feedback, te ajudar em relação se você tem alguma dúvida, alguma questão que talvez você tenha esquecido. Então, escrever constantemente, não precisa ser todos os dias, pessoal. Uma ou duas vezes por semana, acredito que já seja o ideal. Então, se você escrever uma ou duas vezes por semana, se você mantiver esse hábito, e aí vocês vão variando a forma como vocês vão escrever, o que vocês vão escrever, sejam frases, pedaços de música que vocês querem copiar, um resumo da série que vocês assistiram. Tudo isso faz com que vocês mantenham um nível elevado de aprendizado, de retenção, uma vez que vocês terminaram o curso, o aprendizado da língua inglesa. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês deixem um like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, como eu disse, coloquem nos comentários o que vocês fazem para manter o contato com o idioma, de modo que vocês não diminuam os conhecimentos de vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem de modo que possamos aprender juntos. Ok, pessoal? Estaremos em breve no próximo vídeo com mais ideias, conhecimentos a respeito e reflexões a respeito do aprendizado de idiomas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau!